Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje vou fazer um vídeo aqui sobre como que anda o mercado, como que anda o mercado do Minindice, os pontos aí do Minindice, para a galera que está se preparando aí, está estudando, está querendo entrar na bolsa, entender um pouco mais aí dos perigos do mercado e das vantagens e porque deixa os analistas e os especialistas de mercado um pouco apreensivos nesse momento, tá bom? Como nós trabalhamos com métricas específicas no mercado, apesar de passar bastante para a galera aqui o conteúdo de day trading e dificilmente passa swing trade, mais swing trade no mercado americano e no mercado de moedas, né? A gente não, nos índices americanos também, a gente não passa muito aqui no canal, só no nosso grupo fechado lá do Forex e tudo mais, a gente faz sempre uma análise de mercado geral para estar operando, apesar de a gente operar em trade, a gente tem uma perspectiva geral e aqui para os experientes e para os leigos de mercado, eu vou explanar o que que a gente vê do mercado e para vocês não ficarem reféns de hipóteses, vamos dizer assim, de análises leigas ou superficiais, vamos para análises matemáticas dos casos, o que que a gente pode viver e ver e o que pode acontecer nessas situações. mas antes de mais nada aí, já que eu vou entregar aqui um conteúdo gratuito, de excelente qualidade, pontos definidos, tudo mais, eu peço que se você quiser estudar pela gente aqui, eu vou deixar uma playlist aqui abaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, onde você vai poder estudar gratuitamente só para membros inscritos no canal. A nossa área VIP, a nossa área VIP, onde a gente estuda o mercado, que é o mercado dos futuros, mini índice, dólar, mini dólar, onde todos os dias pessoas comuns entram para estudar, aprender, observar, pegar o filho operacional, esses vocês também tem os links aqui embaixo, tem do de ações, tem do Forex também, onde são salas específicas para a gente estudar mercados específicos. Então inscreva-se no canal também, conteúdo de graça, não custa nada, inscreva-se no canal, divulgue isso que eu vou fazer aqui para vocês, divulgue isso aí. Porque além dos pontos estarem sendo pontos de precisão, bem estudados, bem analisados, você vai poder entender quando o mercado tiver uma queda muito brusca ou você vai entender quando o mercado voltar a testar ele um pouco abaixo e voltar a ganhar uma alta. E você vai saber para onde esse mercado pode ir. Lembrando que, tudo que eu for passar aqui, eu vou dar um, acho que eu vou puxar uns exemplos aqui de ações também, tudo que eu falar aqui não é nada de recomendação, não é nada de nada, é só, assim, coisas que já passaram, que a gente já fez e que lá atrás eu fiz vídeos no começo da... No começo, antes de começar esse negócio, dessa crise, desse negócio todo, eu fiz um vídeo explicando tudo isso aí, essas possibilidades, até onde o mercado poderia vir. A gente tinha de uma live em fevereiro, dia 20... Dia 20 não, dia 8 de fevereiro, não sei, a gente falou muito dessa queda aí, até o ponto aí que poderia vir, porque a gente estuda diariamente isso aí. O que... A chave do negócio, o que as pessoas têm medo? Quando está caindo, quando está caindo aqui, muitas pessoas me perguntaram, mas caiu, agora eu vou ficar de fora e tal. Bom, você ficou de fora da queda, está certo. Mas quando o mercado voltou a subir aqui, o mercado em ações, em ações, ele deu 100% de rentabilidade em algumas ações, ele deu 50%, 40%, 30%, 20%, às vezes diariamente 10% a 20%, e você com medo e sem ter noção do que estava acontecendo, você não entrou, você não sabe, você não está preparado para fazer isso. É normal, você não está preparado, tudo isso é normal, faz parte, né? Você, às vezes, está conhecendo o mercado agora. E até as pessoas que já estão no mercado há muito tempo, e que têm humildade de vim conversar com a gente, de entrar lá no EAD e estudar junto, a gente estuda junto, a gente vai entender junto o que está acontecendo, por que está acontecendo, e por que você, às vezes, não enxerga isso. que a gente vai explanar agora. Eu tenho aqui um parâmetro que aconteceu mais ou menos em 2008, que foi um ano muito ruim, uma crise muito ruim para o mercado. E a gente atingiu esses parâmetros em questão, né? A gente atingiu esses parâmetros aqui, nesse ponto que a gente estava atingindo os parâmetros de 2008, que foi aquela última crise, crise subprime dos Estados Unidos e tudo mais. Então, aqui, nesse ponto, atingimos aqueles parâmetros, tá? E o mercado voltou a ter repique. Qual que é o medo? Qual que é o medo dos analistas e tudo mais? Que esse mercado, ele volte a ter uma queda acentuada, e vim buscar até, às vezes, esse ponto aqui, ó. 35%, 33% e pouco aqui, tá? Mas, tem um porém aí, tem um porém. O mercado, nesse ponto aqui, ele rompeu a tendência, tá? Nesse ponto, ele rompeu a tendência. Ele ainda pode andar um pouco acima, tá? Ele ainda pode testar um pouco acima. Ele ainda pode testar aqui o 86,511, tá? Ele pode dar essa puxada no 86,511. E, acontecer a seguinte situação aqui. Testar, testar, voltar a buscar esse 80.100. E dar uma nova alta. Uma nova alta e segurar aqui, nesse ponto aqui, ó. 108 e... Próximo aqui do 108 e alguma coisa aqui. 108 e alguma coisa. E voltar de novo no 86. E voltar de novo nesse 86. E lateralizar aqui, ou estourar forte pra cima, ou novamente voltar a buscar esse mesmo fundo. Qual que é o medo aí do pessoal? O medo do pessoal todo aí, quando vão fazer análise, é o medo do rompimento. Não é nem do 73 aqui, mas é do 61. Porque se ele rompe o 61, o mercado, ele vai ficar muito tempo na queda, podendo cair muito, ou podendo oscilar muito tempo na dúvida. Quando ele oscila entre o 48 e o 73, ele fica muito sem sentido. E quando ele fica sem sentido, nenhuma análise dá certo. Não fica uma análise boa. O mercado é bom quando ele tá num fundo. Igual ele definiu esse fundo aqui, foi legal. Ele bateu nesse fundo. Eu falei, cara, não pode passar desse ponto. Passou desse ponto, aí o negócio é feio. Foi quando começou a dar muito... Seguidamente aqui deu o circuito de breaks aqui nessa região. Teve dia que deu 4, 5 circuito de breaks aí. Então foi nessa região aí que o mercado segurou legal. Segurou, voltou legal. E agora que tá o problema. Não pode, as pessoas, se ele não atingir esse 86, as pessoas estão com medo do seguinte, romper e cair de uma vez. É problema pra quem isso aí? É problema só pra quem tem ações. Só que no Brasil, no Brasil, existem as blue chips, né? As blue chips. Petrobras, é uma blue chip. É itube, blue chip. É as ações grandes que movimentam a bolsa. Então, nesses tipos de ação, você consegue endoperar vendido. Existe essa modalidade. Para os investidores... É que vocês não estão vendo a minha cara aqui, né? Seria até interessante se eu mostrasse a cara e o meu dedinho que eu tô fazendo aqui. Para os investidores, né? Eles dizem que não fazem esse tipo de operação, né? Mas os grandes investidores bilionários fazem, tá, pessoal? Então a gente foca sempre nos caras que ganham muita grana, tá? Inclusive, os maiores do Brasil operam no Brasil e operaram vendido e ganham muito dinheiro, tá? Então a gente foca neles. Não foca nos mais ou menos. O mais ou menos nunca é grande coisa, tá, pessoal? O cara que não tem pouco resultado, isso aí a gente deixa de lado. A gente sempre tá focando no cara que tem resultado, o cara que já passou do estar em outro nível. O cara que não chegou no nível que a gente quer é perda de tempo pra gente ficar prestando atenção, tá bom? Então eu falo isso pra vocês porque é pra ganhar tempo, tá? Quando a gente quer ganhar tempo, a gente presta atenção em quem tá em um nível além. Isso que eu tô falando pra vocês aqui é porque é o seguinte, gera muita dúvida nas pessoas. É muita especulação. E quando a gente fica focado em especulação, em notícia e tudo mais, você às vezes tá chegando na moça e você é um patinho, tá? Você é aquele ovelhinha, cordeirinho. Aí você vai pegar um cara, não, essa ação tá excelente, compra aqui, isso aqui é um topo. Ele pode ser rompido e vir embora? Pode, mas você quer um topo. Dependendo do tipo de ação que você comprar aqui, você vai ter um prejuízo aqui de quase 20% a 30%, 40% se você segurar a ação. Então você tem que tomar, é um momento que você tem que tomar muito cuidado que você vai fazer. As estratégias têm que ser muito boas. Volto a falar da estratégia de day trade. A galera reclama e fala, é porque day trade diz... Cara, day trade, só pra vocês entenderem uma coisa. Quando você vai fazer o swing trade? Quando você vai fazer um swing trade? Ele começa quando? Ele não começa no primeiro dia? Se você, de repente, começa a fazer um swing trade, você começa no dia e percebe que esse dia foi muito lucrativo. Você não vai guardar nada de dinheiro ou você vai proteger sua operação ou você vai deixar rolar. Já que você vai entrar numa operação, quando você entra num swing trade ou numa posição muito longa, quer dizer que você entra pra dar liquidez no mercado, você tem que perder, andar negativo pra depois dar certo? É essa a ideia do cara que reclama do day trade? O day trade que eu aplico, o day trade que eu aplico todo dia, são em posições de precisão, matemáticas. Eu não jogo com o mercado. Eu não fico ouvindo lá o Globo News ou a Bloomberg ou Invest.com que os caras estão falando pra me operar. Eu trabalho em cima de quê? Parâmetro, em cima de valuation de empresa, governança da empresa, referência real de empresa. Eu tô vendo o valor real da empresa, se ela tá acima do preço dela, se ela vale, se a ação tá abaixo do que ela vale. Eu tô fazendo uma análise da empresa. A empresa tá separada do mercado, ela é só uma fração do mercado. Ela ajuda ou colabora ou pro mercado ir bem ou não? Sim. Agora, você não vai analisar uma empresa num setor ruim, que nem turismo, aviação, e querer, ah, mas eu quero investir. Não, você tem N empresas boas. Você não vai investir em algumas empresas que estão quase falindo, porque ela tá com a ação barata. Eu vejo muita gente fazendo isso aí. Ai, tá baratinho aqui, eu vou investir. Aí você fica amarrado 4, 5 meses na ação, à espera de um milagre. Enquanto, vou dar um exemplo aqui. Enquanto aqui, ó, quem operou o Banco Inter, tá? Quem operou aqui, após a queda, quem operou o Banco Inter, tá? Já que o pessoal gosta de falar de ações e tudo mais, de buy holder, a ação que subiu, após a grande queda lá, a ação subiu 102,38%. Deve uma galera nossa que pegou 90% junto comigo. Então, teve uma galera aqui que pegou muita grana. E olha só quantos dias. Olha quantos dias. Seis dias. Uma semana. Então, você tava preparado pra pegar isso? Você entrou, você ficou com medo? E se você se arriscasse a perder uns 5% pra ganhar 100%? A gente nunca faz a conta da perda, tá? Você, às vezes, arriscar perder pra ganhar? Ninguém quer arriscar perder pra ganhar. Você só vai, você, você, aí você entra e fala Ai, mais isso, mas eu deveria ter entrado. Aí você pensou. Primeiro dia, você pensou. Nas primeiras horas, primeiro dia passou, segundo dia passou. Não, eu vou entrar. Ah, não, 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 não vou entrar. Seis dias, não. Agora ela vai entrar bastante. Agora eu vou comprar. Aí você compra, ela faz o quê? Você compra no lugar errado, cara. Aí ela cai o quê? 25%. Aí foi 25% do seu dinheiro pra fora. Você não perde, né? Logicamente, você não perde. Tá? Só que você pode acontecer o quê com uma ação dessa? Ela perder aqui, um ponto aqui, e você chegar e perder. Além dos 24% que você entrou, mais 30%. Você perde 50%. Você acaba perdendo 50% do que você, o que você ganharia por medo de perder 5%. Então, tem que começar a entender as estratégias, tá? Outra ação aqui que a gente pegou aqui, eu sempre, a gente tava falando com o pessoal, galera, pegou no fundo aqui, ação que já chegou da 28%, 30%, ação boa. Ação de banco também, que fica oscilando, né? Igual do Bradesco aqui, ó. Chegou no fundo, oscilou 32%. Na oscilação aqui, você já recompõe sua carteira e fica uma ação boa. A ação da rumo, essa ação da rumo, deixa eu jogar pra trás aqui, porque ela subiu bastante. Tá? E detalhe, ela voltou no ponto que tava no começo do dia da crise lá. No dia que caiu bastante, ela voltou tudo. Tá? No dia que começou aqui, ó, fevereiro aqui, ó. No dia que começou a cair, após o carnaval aqui, ó. No dia que começou a cair, ela simplesmente voltou pro mesmo patamar, tá, pessoal? Ela caiu aqui, 37%. A gente tava falando, galera, olha só, isso aí é delícia de pegar. Ela subiu 50%. O que que quer dizer esse 50%? Se você coloca 10 mil reais aqui, o que isso quer dizer? Se você coloca 10 mil reais aqui, quando você chega aqui, você já tem 5 mil reais a mais na sua conta. Vocês estão me entendendo o que que eu tô falando? A oportunidade que às vezes o cara perde. Ah, mas se eu colocar um milhão, se eu colocar isso, mas se eu colocar um milhão dá pra comprar? Se eu colocar... Cara, o seu tamanho depende do tamanho da conta que você tem. Mas você não vai se arriscar. Lembra que você tá aprendendo, às vezes você tá entrando no mercado. Você tem que aprender a diversificar, você tem que aprender a entender tudo isso. Pra não sair fazendo besteira. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma empresa de tecnologia muito boa. Tá? Ela corrigiu aqui também. Outra empresa que corrigiu, caiu 56% e já voltou aqui, ó. Olha só. Olha isso aqui. 121%. Tá? Então assim, ah, mas é perigoso. Perigoso o quê, cara? Você tem que entrar nela. Entrar. Quer fazer dinheiro? Entra nela. Em um mês. Um mês ela subiu 80%. Tem várias empresas boas. Isso aqui são algumas aí, só pra exemplificar. Isso. Umas lives pra trás, eu falei pra galera. Pessoal. Vai pra ações. Vai pra ações. Vai aprender. Porque nessa pegada de alta, você vai conseguir fazer uma grana. Que essa grana você joga no day trade, vai aprendendo um pouco. Aí você vai levantando seu capital aos poucos. A gente não trabalha numa forma só. A gente trabalha pra enriquecer, pessoal. Bolsa de Valores é feita pra gente pensar no nosso enriquecimento ao longo prazo. A maioria das pessoas estão chegando no mercado querendo resolver problemas imediatos. Você vai resolver seu problema imediato, só que você tem que pensar um pouco lá na frente. Você nunca pensou lá na frente. Você nunca fez um projeto de um ano. Você nunca fez um projeto de dois, três, cinco, dez anos. Por que você nunca faz um projeto começar hoje pra daqui a dez anos você comprar uma uma casa do tamanho do bonde, o dia que você quer, viver uma vida do dia que você quer. Você já fez esse plano? Não fez. As pessoas não têm planos. No Brasil, as pessoas não têm essa filosofia de trabalhar em cima de planos definidos, traçar metas, seguir metas, assumir riscos, riscos calculados, perder o valor certo a perder. Depois, esperar o momento certo pra se recompor. E quando é o momento certo, não hesitar pra... Por que? Porque falta conhecimento. Agora vamos aqui à situação prática. A situação prática. Qual é o medo do pessoal todo? É que o nosso mercado chega próximo aqui do 84, 86... Próximo do 86, 464 aqui mais ou menos. E desse ponto aqui... Vou até botar aqui pra cima. E desse... Eu não quero tirar do lugar aqui. Ver se ele consegue pegar aqui. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. E desse ponto, ele vem a cair aqui... Bastante aqui, ó. Vem a cair 40 mil pontos novamente. Tá? Por quê? Porque pode fazer isso? Pode. Sabe o que pode acontecer aqui? Esse mercado nosso, ele tem duas opções muito claras. Duas opções muito claras. Só que essa clareza... Pra quem é investidor em ações... É um problema se o cara... Trabalhar naquela mentalidade fixa. Que você tem que comprar e não sair nunca mais da posição. Por quê? Se você comprar agora... Se você comprar agora... E o mercado cair tudo. E se você comprar agora e o mercado vir de novo aqui no fundo... E demorar a voltar. Ah, mas é... Mas isso não é... A gente não sabe. Aí depois ele dá uma pernada maior que essa daqui, ó. Por exemplo, ele dá uma pernada maior que essa daqui... Né? Que pode acontecer. Fica aqui um bom tempo. Fica aqui uns bons meses aqui. Ou até um mês inteiro ou dois aqui nesse fundo. E daí depois ele começa a recuperar. E quando ele se recupera... Quando ele ultrapassa esses 61 mil aqui... Ele não vem normal. Ele vem numa velocidade tão grande... Tão grande. Se ele voltar a recuperar... Ele vem numa velocidade tão grande... E quando você perceber... Você vai estar lá com o William Bonner comemorando... Que ele está em... 200 e... 216. Quando ele chegar lá no 216... Você vai lembrar da gente aqui. E aí... Com certeza eu vou estar... Dobrado, triplicado, quadriplicado. Meu capital, meu dinheiro, minhas coisas... E você vai estar lá. Puta, se eu tivesse entrado naquele dia... Se eu tivesse feito... Se isso, se aquilo... Se eu tivesse me aprofundado... Se eu tivesse colocado... Comprado lá um pouquinho... Nem que seja mínimo de ações... Nem que seja só para experimentar... Só para entender... E esperar tal dia... Me estudasse um pouco mais... Você fica só no si. Esse mercado aqui... O dinheiro está aqui, pessoal. Eu, quando eu comecei a estudar de mercado financeiro... Eu comecei a estudar o pessoal dos bancos austríacos... Eu comecei a estudar coisa aprofundada de mercado... Onde realmente é o pessoal que ganha dinheiro no mundo... Onde eles estavam... O que eles faziam... Tá? E... Ao contrário dos marqueteiros... Do marqueteiro... Ao contrário de tudo isso aí... Eu... Eu procurei assim... A coisa mais consolidada... A coisa mais conservadora... Tá? Em relação a investimento... Em relação a... A dinheiro... A capital... Tanto é que eu subi meu capital... De uma forma bem... Bem consistente... E bem alavancada... Consistente... Só que com muita segurança... Eu subi meu capital... Desde quando eu comecei na bolsa... Eu vou fazer 11 anos de bolsa... Então assim... Eu tenho... Eu fui fazendo esse... Esse crescimento... De forma assim... Responsável... É isso que a gente fala pra vocês... Vai ter muita gente... Ai... Mas por que eu não entrei a dois dias... Um mês atrás... Se eu tivesse... Se eu tivesse aquilo... O Brasil... Pode tá caindo tudo... Outra coisa... O tipo de mercado... Ó... Vinte... Vinte e cinco dias atrás... Vinte e cinco não... Vamos fazer certinho aqui... Há... Há 30 dias exatos atrás... Um mês só... Pessoal... O mercado só vem subindo... Há um meizinho só... O mercado só subiu... O mercado caiu... Depois do... 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 Do carnaval aqui... Depois do carnaval... O mercado caiu... Durante 17 dias... E durante um mês... Ele subiu... Ele pode voltar a cair rápido... Mas durante 15 dias aqui... Ou mais... Voltar a cair... Ou... Ele segura mais um pouco aqui... Nessa região... E volta a buscar alta de novo... Por que não? Por que não? Por que não ele volta... Cair aqui nos 48... Aqui... Voltar nessa região... E voltar a subir de novo... É porque ele não poderia fazer isso... Ah... Mas isso é otimismo... Não é otimismo... É análise... É análise de mercado... Isso chama-se análise... A gente só não sabe quando e por que... Nem nada... A gente só tem que aproveitar o que? Os melhores pontos e as oportunidades... Esses pontos que a gente tem aqui... Já são pontos de precisão... Pessoal... Esses pontos que eu tenho aqui... São pontos de precisão... Esse ponto... Esse ponto... Esse ponto... São pontos fortes para mim... Tá? Eu deixo isso aí como pontos assim... Claríssimos do que eu tenho que fazer... Só que eu sei que o lapso temporal deles... São muito grandes... Ah... Mas isso aí é... Cara... É assim... Com o tempo... Você vai começar a estudar... Vai entender que se ele passa de um ponto... Ele vai até tal ponto... Ou até determinado momento... Ele dá uma segurada... Você se aproveita dessa oportunidade... Você se aproveita para levantar... Aumentar seu capital... Aí depois vem as metodologias... Que você tem que sair um pouco da... Tirar um pouco do... Da esperança... Daquela... Daquela... Ficar esperançoso com notícias boas... Ficar otimista... Com qualquer conversa fiada que você ouve aí... De um monte de marqueteira aí... Que é o que mais tem, tá pessoal? Que é o que mais tem... Então o que eu vejo para vocês aqui? Quem está começando hoje... Não entende que... No day trade, principalmente... Você consegue... Todos os dias... Um dia ele só compra... Um dia ele só vende... Um dia só vende... Vende... Outro dia só vende... Outro dia só vende... Outro dia só compra... Foi o que aconteceu essa semana... Essa semana o mercado subiu... 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 Na sexta-feira caiu... Na semana passada... Ele subiu... Subiu... Caiu dois dias... Andou de lado... No outro dia ele subiu... No outro dia caiu... No outro dia subiu... No outro dia caiu... Direcional... Quase todos os dias direcional... E você fica... Fica perdido com isso... Por quê? Porque falta o quê? Entender o que você está fazendo... É difícil operar... Quando você não está num ponto bom... Nesse mercado... Por exemplo... No mini índice... Onde a galera encontra dificuldade... Nesse tipo de mercado aqui do mini índice... O índice estava nesse ponto aqui... Até ele romper esses pontos aqui... Está bem pequenininho mesmo aqui... Só para exemplificar... Até ele romper esses pontos... O mercado está sem sentido nenhum... Ah... Mas ele rompeu... Ele pode voltar... Ele pode voltar aqui... Durante essa semana... Ele pode voltar aqui no 73... Ou passar ele para baixo... Pode voltar... Da mesma forma que ele pode... Bater o 86... E depois voltar no 73... Depois voltar aqui no 80... E cair para o 64... Novamente... 64... 61... E ficar um tempo aqui... Durante as próximas duas semanas... A gente não sabe... Só que a gente sabe o quê? Que hora que vai fazer? A gente sabe assim... A gente vai... Seguindo o preço... Quem vai fazer no mercado futuro? E o cara da ação? O cara da ação... Ele sempre espera... Ele deve esperar... Ele analisar o primeiro... Todos os fundamentos da ação... Que ele está operando... Por isso que a gente observa... Todos os fundamentos... Diversifica as nossas ações... E na hora... Espera os melhores momentos... Ou... Usa das estratégias... Certas... Para estar operando... Você pode operar opções... Tá? Tem a... Você pode ter opções... Tem opções aí de venda... Na... Só que as opções... Você pode perder tudo... Só que assim... Opções... Você pode perder tudo... Mas ela pode... Pode proteger sua carteira de ações... Às vezes... Às vezes não dá certo... Eu falo assim... Opções... Mas às vezes o cara tem que... O cara tem que estudar bem... A fundo isso aí... Tudo você tem que estudar a fundo... Tudo você tem que ser... Especializado no que você faz... Tudo você tem que ter estratégias bem definidas... Não estar no meio de um trade... Pensar várias coisas... Tem muita gente que está no meio de um trade... Por vontade de ganhar dinheiro muito rápido... Tem um dinheirinho até na conta... Dinheirinho porque eu falo assim... Tem dinheirinho mesmo... O cara acha que é muito dinheiro... Só que é pouco... Só que daí ele exagera no tamanho de lotes... E aí você transforma o day trade... Que é um negócio maravilhoso... E fala assim... Tranquilamente... Maravilhoso... É um negócio ruim... Tanto é que em ações... Em ações... A gente fazendo day trade em ações... Essa semana... Deu rendimentos de 20%... 23%... Teve ações que deu 10%... 15%... 8%... Só que a gente não amarra a posição... Deu lá... Tchau... Aí o mercado cai lá... Mais 5%... 6% do outro dia... A gente já ganhou tudo já... Não interessa pra gente... A gente trabalha de outra forma... É outro sistema... Por isso que eu não sou de levantar bandeira... Aqui a gente não vai levantar bandeira... É day trader... É isso... É isso... É trader... Cara... Você vai ser um trader... Um investidor... Você vai ser um ganhador de dinheiro... Tá... Esquece esse negócio de timinho... Sai fora... O cara começou a falar... É que é melhor isso... Sai fora... Rapa fora desses lugares... Isso aí é tudo o cara que não ganha dinheiro... Cara... O cara que não tem resultado... Aí eu falo isso tranquilamente... Porque durante o mês aí... Durante o mês... Eu gravei todo dia a minha tela... Todo dia mostrando ali... Numa conta pequena... Que é possível fazer dinheiro... Inclusive botei no Instagram... Que a conta não passava de 10 mil... E todo dia a gente fazia 3, 4, 5 contos... 3, 4, 5 contos... 2 contos... 3, 4, 5 contos... Todo dia... Fechei uma conta com 100 mil reais... E eu mostrei pra galera... Falei... Ó... Daqui... Todo dia... Esse é nosso... Você vai fazer isso também? Cara... Você tem que se preparar pra fazer isso... Tá... Por isso que eu falo... Tem um material gratuito aí... Estuda esse material gratuito... Entenda a bolsa... E não cai em especulação... Você pode aqui ó... Ter uma queda grande... Como você pode ter uma queda leve... E o mercado voltasse a recuperar aqui... Voltasse a recuperar... Voltasse a cair de novo... E depois... Ter uma alta novamente... Você não sabe até onde vai... Ele pode sim... Cair até aqui embaixo... E depois ele romper... E pegar uma alta significativa... É que são coisas do mercado... A gente tá no meio de uma... Crise de saúde... E a gente não sabe... Em questão se... Se procede tudo isso... A gente não sabe se tem uma coisa pior a vir... A gente só... Só sabe que a situação... É ruim... A situação do momento é ruim... Para... É... Tipo assim... Nada é ser... Nada é um... É... Tem... Nada... Temos assim... Concreto... Inconcreto... Só que para a gente... Para a gente do mercado financeiro... Que não somos exclusivos... Compramos ações... E seguramos essas ações... E temos estratégias diferenciadas... A gente pode se beneficiar disso... É isso que eu quero mostrar para vocês... Principalmente ó... Principalmente para o cara pequeno... Porque esse cara pequeno... É o cara que é mais iludido... Com isso tudo aqui... É o cara que precisa... É aquele cara que fica lá... Eu vou prometer ganhar dinheiro... Aí você olha a casa do cara... É tudo aquela casa rebocada atrás... É tudo aquele... É aquela coisa... É... Eu sou milionário e tal... Aquele relogião... Vagabundo de ouro no braço... E o cara lá... Pá pá pá... Eu queria mostrar a minha cara agora... Entendeu? Então assim... É... Você... Você é iludido... Com coisas assim... Que você tem que entender... Que não é o nervosismo... Que vai te fazer dinheiro... Mas a concentração... Saber que não... Vou ter que ter uma paciência essa semana... Se eu operar day trade semana que vem... Quando eu chegar em tal ponto... Nossa... Eu vou pegar uma grana boa... Se eu pegar aqui... Se vir até tal lugar... Eu vou fazer uma grana legal... Se eu pegar só isso hoje... Tá bom demais... Você começa a ganhar experiência... Entender que o mercado tá difícil... Tá fácil... Entender que você não pode ser a ovelhinha do mercado... É isso que eu quero... Tirar vocês do nível ovelhinha... Pro nível... Que vai bater de frente com tudo que é coisa aí... Que vão falar pra você... Você vai saber se defender... De qualquer coisa... Você vai poder argumentar... Com o quê? Uma coisa concreta... Com uma análise ali... E a sua análise não vai ser perfeita... Mas você vai saber se situar no mercado... Você vai saber se defender do mercado... Você vai saber que você vai poder ter um estopinho... Numa operação ou duas... Mas quando você acertar... Você vai ganhar um monte... É outro defeito das pessoas... Quando começa a ganhar... Não deixa o negócio acontecer... Isso é um erro... Você fica lá segurando a operação... Outra coisa... A galera... Às vezes... Chegou na ações aí... Antes dessa queda... Ficou lá um mês na ações... Antes dessa queda... Às vezes comprou lá... A gente foi pro cruzeiro... Deu uma quedinha lá... Se borrou tudo... As pessoas... Ah... Algum ou outro lá... Se borrou inteiro... Aí a gente falou... Calma... Calma... Relaxa... Chegou o momento de comprar mais... Ah... Eu tô com medo... É o momento de comprar... Ah... É o momento de comprar... Não tô falando... É agora... Pode ficar calmo... Compra aqui... Subiu... Ganhou dinheiro... Pessoas recuperaram as contas... Não seja imediatista... Você viu que deu... Muita gente... Todo mundo já recuperou... Quase todo mundo já... Já tá no nível... Já alto de novo... Então a gente fala assim... Porra... Você não acredita no que é o negócio real ali na sua frente... Por quê? Porque você não sabe ler... Você é cego pro mercado ainda... Quando você sabe ler esse mercado... Você... Você tira uma venda da cara... Esse negócio fica um pouco mais claro pra vocês... Tem que entender que esse negócio vai muito além de comprar e vender... De bater lá no comprar e vender... É o que você vai fazer ali... Durante o decorrer do seu... Do seu investimento... Tanto em ações quanto no mini índice dólar... Você sabe que quando você opera mini índice dólar com pouco dinheiro... Você tem uma janela ali pra você estar operando durante o dia... Se você não tem um dinheiro pra fazer uma conta de garantia e... E operar swing trade... E às vezes você tá perdendo e no outro dia você tá ganhando bastante... Você vai ter que... Você vai ter que ter as estratégias certas no intraday... Pra não fazer besteira... Saber ter o seu stop definido, tudo definido... Então... Dá pra operar na venda... Dá pra operar na compra... Em ações não é muito recomendável... Operar na venda... Porque geralmente ações... A gente compra pra ficar rico... A gente compra ações pra o quê? Pra potencializar nossa vida... Nossa aposentadoria... Teve ações aí que foram desmembradas... Que deram 500%... Teve ações que a galera entrou aí... Que deu 500%... Ah, era boa... Ninguém sabia que ela ia desmembrar... Ninguém sabia que ela ia dar tanto dinheiro... Mas deu... Foi desmembrado... Deu um monte de dinheiro... Deu 500% de lucro... Quem tava dentro aproveitou... Teve ações que pagaram mais dividendos... Então tudo isso... Você tá comprando uma empresa... Aí você... Aí o brasileiro fica lá perdido... Porque o deputado falou isso... Porque tá um deputado xingando o outro... Que na verdade eram os youtubers... Que eram deputados youtubers... Que viraram deputado... Porque não sei o quê... E você tá ali na tensão, cara... Você tá ali na tensão... Xingando... Defendendo... Era a hora de você tá o quê? Estudando... Estudando... Se aperfeiçoando... Trabalhando... Isso aqui você trabalha... Ah, eu quero trabalhar no home office... Isso aqui você trabalha por home office... Trabalha na internet... Mas o que eu tenho pra falar pra vocês... É justamente isso... Aqui, ó... A gente pode ter uma queda muito grande ainda... Tá? Ou... Essa queda às vezes não... Ultrapassa tanto esse ponto... E o mercado volta... A sorrir... Tá? O mercado volta a sorrir... Tá bom? Então quando eu marco aqui... Eu marco sempre pontos certos... Pontos corretos... Tá, pessoal? Isso aqui eu não chuto... Não sou eu gosto de escarinha de YouTube não... Que fica riscando em qualquer lugar não... Esses meus pontos aqui... São tudo pontos de precisão... Tá? Eu estudo tudo... Por forma matemática... Tá bom? Eu não... Fico chutando... Chutando nada não... Tá? Eu acho feio isso aí... Acho feio o cara que não entende nada... Falar de... Falar com... Com propriedade... Coisa que ele não sabe... Tá? Eu acho meio... Pá de respeito com as pessoas... Tá bom? Aqui é o seguinte, ó... Então assim... A gente tá nessa... No meio... No meio da encruzilhada... Sabendo que a gente não pode arriscar... Tá? Sabendo que a gente não pode se empolgar... Arriscar... Principalmente se o mercado é uma subida muito forte... Não pode se empolgar... Por quê? Porque se ele romper... Ele ainda vai te dar chance de você entrar no mercado bom... Ou... Se você... Se ele pegar aqui... Vai ser... E você se empolgar... Lembra do seu stop... Principalmente ações... Lembra do seu stop... Porque se ele voltar a cair forte aqui... Você não vai... Você vai segurar... Ou seja... Quem teve a experiência dessa pernada pra baixo... Que durou aqui 15 dias... Pode ter... Pode ter... Pode se aproveitar da inteligência... Do aprendizado que teve aqui... Quem tá no mercado... E utilizar isso... Saber que se você largar logo... Que deu problema aqui... Quando ele chegar aqui... E depois... Romper sua tendência... Entender tudo que tá acontecendo... Você pode pegar uma volta... Onde você... Vai garantir sua aposentadoria... Tá bom? E se ele voltar ali... Se ele demorar ou não pra voltar... Tá bom? Então é... Dá pra aproveitar... No day trade isso? Dá... Em ações... Ações, cara... É o que eu falei... Eu falei... Por isso que eu nem fiquei fazendo mais vídeos sobre isso no YouTube... Mas eu falei muito... Entra em ações... Vai... Entra em ações... Entra em ações... Inclusive no nosso EAD Ações... Eu fiz questão... De chegar no pessoal... Falei... Eu falei com os administradores... Falei com os caras... Falei... Baixa esse negócio aí... Dá três meses pros caras... Pelo preço quase de um ali... Deixa os caras estudar... Porque eu preciso desses caras ganhando dinheiro... Porque se esse mercado cair mais um pouco... É o tempo de você estudar um, dois meses aí... E quando vocês começarem a aproveitar desse mercado... Vocês podem pegar esse retorno de mercado... Ou pegar os repiques de mercado em ações... E toda vez que ele chegar nos pontos bons... Toda vez que ele chega nos pontos bons... A gente consegue pegar uns... Seis, sete, dez por cento em ações... E logicamente... Não ser um... Um cara que fica segurando posição ruim em ações... Porque seria uma contra-tendência do mercado... Tá... Então a gente tem que até entender isso aí... Quando o mercado tá vindo de ponta cabeça... Pra gente se aproveitar só dos melhores momentos... E é assim que funciona... Tá bom? Espero que eu... Que eu... Consegui assim... Passar um pouco da análise aí... Pra vocês... Da dificuldade que as pessoas têm... Em fazer essa análise nesses pontos aqui... Tá? A dificuldade que analistas e tudo mais... Tem pra... Tem pra fazer análise aqui... E é normal porque o mercado... É nesse ponto... E nesse ponto ele é totalmente duvidoso... Tá? Nesse ponto e nesse ponto é duvidoso... Muito... É... Pior ainda porque ele está dentro desses dois pontos aqui... Dentro desses dois pontos aqui... Tá? Pior ainda que ele está dentro desses dois pontos... Por quê? Porque o mercado simplesmente... Ele pode vir só até aqui e subir... Subir até aqui... Voltar aqui e vir aqui... Tá? Ou... Ele vai romper aqui... Mas ele já volta de novo... Fica acumulando aqui... Depois ele cai... Tá? Depois ele volta de novo... Porque é um mercado... Ele segura muito nesses pontos... Então tem que tomar muito cuidado aí... Tá bom? Tem que tomar muito cuidado mesmo... Aqui por exemplo... Essa alta aqui... Parece que foi uma alta muito forte... Essa alta parece que foi uma alta muito forte... Não foi tanto... Igual... É... Representando... É... Em relação a preço... A inflação... A valores... É... Consolidados aqui... Ela simplesmente chegou na metade... Do ponto da crise de 2008... Do... Por exemplo... Do ano de 2008... Então aqui... Ele chegou só na metade e caiu... Chegou na metade e caiu... E aqui chegando na metade e caiu... Ele pode cair de novo... Tá? Ele não vencer esse ponto aqui... Ele pode cair de novo... Que é o topo aqui... Que virou um topo... Ele pode cair de novo... Ou... Por ele não ter passado... Esse ponto aqui... Que do movimento... Representa a nossa... Metade do nosso movimento... Ele pode dar um... Fazer um pullback aqui... E ganhar alta novamente... Aí voltar naquela massa... Aquelas máximas do... Que o... Os especialistas... Estavam empolgados... Quando o mercado estava aqui... E estava todo mundo empolgadinho... Quando o mercado estava aqui... Que ele ia subir... Para 300 mil pontos... E não sei o que... Só que a análise é foda... Né cara... Fazer análise assim... A gente tem que entender... As possibilidades... Dentro da análise... E não... Ficar empolgado com prenação... Em qualquer lugar... Ou ficar empolgado... Fazendo trade... Setupizado... De qualquer jeito... Existe uma estratégia... Para cada situação... Então... Prepare-se para cada uma delas... Tá bom? Quer aprender um pouco mais... Pega o nosso material gratuito... Entra aqui no link... Na descrição do vídeo... Tenta entender um pouco mais sobre isso... Pega o gráfico... Olha... Aproveite... O EAD Ações... Nosso link do EAD Ações está aqui... Ou lá no site... www.shaketrades.com.br... Aproveita... Porque ela está assim... A gente liberou... Para a galera estudar... É o melhor conteúdo... Que eu já vi até hoje... Sobre ações... Vai te deixar em outro... Outro patamar... De estudo... Inclusive em relação... A análise fundamentalista da ação... Eu acho que é também importante... Para quem quer virar um investidor... De fato... Não só um trader... Mas um trader investidor... Um cara que ganha dinheiro... E vive disso aqui de fato... Não só um cara que está ali... Para passar o tempo... Que daqui a pouco... Ele está enjoado... Fazer igual todo mundo faz... E que nunca começa nada... Nunca termina nada... É para aquele cara que quer estudar mesmo... Aquele cara que quer virar... Quer viver disso aqui... Agora para aquele cara que quer... Mais ou menos... Isso... Mais ou menos... Aí eu falo para vocês... Cara... Para vocês nada... Nunca vai dar certo... Você tem que se empenhar... E sempre... Ainda mais no mercado aqui... Que é dinâmico... Você tem que entender bastante coisa... E... Aí... Entrar com a gente... Estudar lá também... Na B3... Assistir os vídeos... Se dedicar um pouco... E... Saber que você vai no passo a passo... Chegar no nível que você quer... Se você começar hoje... Daqui a um ano... Você vai vir me agradecer... Você começa hoje... Daqui a um ano... Você fala... Chega... Você tinha razão... Naquele vídeo lá... Que eu passei e vi... Você tinha razão... Eu... Quando eu falo... Eu tento ter o maior nível... De sensatez possível... Com a galera... Principalmente com a galera... Que está precisando... Tá pessoal... Porque a gente sabe... Das dificuldades... Sabe dessa crise... E a gente sempre tenta... Puxar todo mundo para cima... Tá bom... Então é isso aí... Espero... Que eu ajudei... Tenha ajudado vocês... Não perca essa oportunidade... Do EAD Ações... Não perca... Ó... Estou com treinamento fiscal... Um monte de gente fica me perguntando isso aí... Eu não gosto de ficar falando isso aí... Eu falo nos vídeos... O pessoal fala... Lembra disso aí... Fala que você nunca fala nada... O pessoal mesmo que... Que me segue lá no Instagram... O Instagram... A galera que me segue... Tudo que é lugar... Manda e-mail para mim... Fala... A gente não sabe quando tem treinamento... Mas eu falo nos vídeos... Cara... Às vezes você não está vendo... Assistindo o vídeo até o final... Ou não está... Eu não esqueço a gente falar nos vídeos tudo... Porque geralmente é onde eu falo... Essas coisas... Respondo a galera... Por alguma... Por alguma coisa nos vídeos... Então vai lá... Aproveita... Que está as inscrições abertas... Por enquanto... Acho que é mais uns 15 dias... Sei lá... E o Ações é só uma semana... Se quiser entrar é agora... Tá bom... É conteúdo fudido... Você vai lá... Estuda... Aprende... E para você estar preparado... Quando o mercado estiver no momento ruim... Enquanto todo mundo estiver ruim... Pensando ruim... É coisa ruim... Acontecendo as piores coisas... Você vai estar focado... Pronto... Para entrar... E fazer seu dinheirinho... Vai aprender... No EADB3... Fazer no Day Trade... De pouquinho em pouquinho... Mesmo que você que tenha pouco dinheiro... Você pode seguir um passo a passo... Com pouco dinheiro... 500 reais... 2.500 reais... E começar a crescer uma conta... Fazendo todo o gerenciamento certinho... Se você tem muito mais dinheiro... Também dá para ganhar muito mais dinheiro... Né pessoal... Eu falo assim... Para o cara pequeno... Que a gente se preocupa muito com o pequeno... Que está passando uma situação difícil... E com o cara grande... Cara... É natural... Você geralmente... O grande chega... Entra direto em EAD... Estuda e... E já começa com... Daqui 3, 4 meses... O cara já está fazendo dinheiro que... Ele já entra... Já faz treinamento... Não precisa nem ficar falando nada... Eu me preocupo mais com o pequenininho... Que... Que você é descrente de tudo... E ninguém dá moral... Entendeu? Então... Pessoal... Vamos estudar... Vamos estudar... Deu para entender... Eu acho que deu para entender... Entender esses pontos... Entender o perigo de alguns pontos aqui... De rompimento de alguns pontos... Que é um perigo... Mas é... Vocês vão tirar de letra... Vocês vão entender... A hora que falarem para vocês... Rompeu 61... Você fala... Nossa... Rompeu... Aquele fundo do Subprime... 2008... Você pode até... Dar uma... Você pode até chegar... E naquela... Na hora de conversar com os parentes... Você já sabe até... Como conversar com os caras... Você vai até falar bonito... Na hora de falar... Eu não ligo muito para essas coisas... Tá pessoal... A gente só sabe que é... Que é isso... Mas a gente não liga muito para essas coisas não... Tá... Para ego... Nada... Nossa... Esse negócio é dinheiro no bolso... E... Acabou... A gente faz aqui para fazer dinheiro todo dia... E puxar a galera para cima... Tá bom? Então... É isso aí... Por isso que eu não mostro a cara também... Tá bom? Valeu? Deixa o like aí pessoal... Deixa o like... Compartilha com as pessoas... Vem para o EAD... Traga 10 pessoas... Vamos fazer... Dá like aí nesse vídeo... Pô... Dá like nesse vídeo... Vamos crescer esse canal aí... Eu tenho bastante inscritos... Tá pessoal... Eu não deixo na tarjetinha ali... Eu tenho muito inscrito... Tá... Eu tenho muito inscrito aí... Eu queria... Vamos dobrar esse canal nosso aí... Tá... Esse canal não é só meu... Esse canal é o conteúdo para vocês... Então... Vamos para cima aí... Tá bom? Obrigado pelo apoio sempre de todo mundo... E... Tamo junto aí pessoal... Um abraço... 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 Dedinho... 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 Da tamo junto... Curte e compartilha... Olha lá... Tá vendo? Valeu galera... Beijão... Valeu... Bom curso pra vocês... Mais uma vez... Obrigado por chegar... Um excelente curso pra vocês... E muito sucesso... Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo... Um abraço pra vocês... E bom final de curso... Um abraço... Um abraço...